Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja com todos. Eu sou Sheikh Jihad Hamad da Comunidade Islâmica Brasileira. Deus no Alcorão Sagrado diz, não há imposição quanto à religião. Portanto, Deus deu o livre-arbítrio para cada um de nós, para escolher, professar a religião que quisesse. Ele ordenou que nós o seguíssemos, seguíssemos suas ordens. Porém, nos deu o livre-arbítrio, nos deu liberdade de escolhermos qual religião, qual crença que nós queremos seguir. Portanto, se Deus foi tão tolerante conosco, por que nós não seremos tolerantes com o outro? Por que nós não respeitarmos o direito do outro? Sim, posso discordar de ti e você discordar de mim, mas nunca desrespeitar um ao outro. Que Deus guie a todos. Assalamu alaikum. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos vocês. No dia 21 de janeiro se comemora o dia de combate à intolerância religiosa e o dia da religião. E nós, da Associação Nacional de Juristas Islâmicos, prezamos sempre pelo respeito ao credo alheio. Deus diz no Alcorão que não existe compulsão, não existe obrigatoriedade à prática da religião. E a razão dessa intolerância, a razão do crescimento exponencial desses atos é a falta de respeito. E principalmente a ignorância, pois a ignorância leva ao medo, leva ao ódio e às desavenças que nós vemos Brasil afora. Então, é necessário que cada um de nós repudiemos atos nas redes sociais, em qualquer meio de comunicação, porque se eu não respeitar a religião do próximo, eu não estou praticando a minha própria religião. Então, o caminho de tudo é o respeito. Eu não preciso concordar com a religião do outro, mas se eu tiver o respeito, eu sempre estou praticando a minha própria religião e combatendo esse mal. E é dever de todos, quando verificar algo, não compartilhar, não colocar adiante notícias falsas e sempre procurar as autoridades competentes, porque a intolerância religiosa é crime e ela é passível de punição, seja no âmbito criminal e também no âmbito cível. Que Deus abençoe a todos sempre com respeito ao próximo. Salão. Luz Paz Conhecimento Para todo o Brasil Conheça o Islam